É o DS de novo, aí cê gosta, né? Para, para, para tudo, porra! Chegou ele, o brabo, de gêbroninho, né? Tô te colocando, anapitando, fuzil de pente alongando Piranha, rende pra nó, porque nó tá sempre trajando Cabelinho disfarçando e nó fumando um baseando Se é fuder, vamo fuder, que na quebrada é liberada E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxos, tá? É o DS aplicando, né? Você tá da safada Não toma, toma Só ponta dão Conservada, o sincope aplicando Na bolsa e dar dançar fora To toma, toma Só ponta dão Conservada, o sincope aplicando Na bolsa e dar dançar fora Gente, o DS aplicando Na bolsa e dar dançar fora Peixe pequenininho Na bunda grandona Peixe pequenininho Na bunda grandona Vai, 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 vai concerneda Chegou ele, o brabo Vê-se a Cavalôna Pode viver com a mulher Sabe que nós não resiste Eu te passo Viro o carro e você passo É o DS de novo, aí cê gosta, né? Para, para, para tudo, porra! Chegou ele, o brabo, de Gbri Nix. Tô de glocada, adaptado, fuzil de pente alongado. Piranha, rende pra nó, porque nó tá sempre trajado. Copelinho disfarçado e nó fumando um baseado. Quer fuder, vamos fuder, que na quebrada é liberado. Toma, 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 só botada, concentra, tinte e desce, aplicando na bolsetada safrada. Toma, toma, só botada, concentrada, o sincope, aplicando na bolsetada safrada. Toma, toma, só botada, concentrada, o sincope, aplicando na bolsetada safrada. Peixe pequenini, na bunda grandona Veça Cavalona Chegou ele, o bravo! Chegou e nem presença! Veça Cavalona Veça Cavalona Veça Cavalona Veça Cavalona Veça Cavalona Pode viver com a mulher, sabe que nois não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nois não resiste E eu te passo, quero o card, você passa o Sherefinks Eu te passo, quero o card, você passa o Sherefinks Eu te passo, quero o card, você passa o Sherefinks Eu te passo, quero o card, você passa o Sherefinks E aí, vocês sabem quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?